Fernando Cuadrado S. Inertia Earthway Em meados do século XIX, um monge chamado Gregor Mendel formou alguns dos princípios básicos da genética a partir de experiências realizadas com as vilhas Mendel observou que as plantas eram altas ou baixas Ele obteve estirpes puras cruzando plantas altas com altas e baixas com baixas Depois, ele cruzou uma planta alta com outra baixa Curiosamente, todas as plantas descendentes eram altas Em seguida, ele tentou cruzar duas dessas plantas altas Esse cruzamento resultou em uma proporção de três plantas altas para cada planta baixa Examinando os fundamentos genéticos, podemos entender o que observou Mendel As informações sobre os caracteres herdados estão codificadas nos genes Podemos representar o gene para a altura pela letra T Cada planta tem dois desses genes, um de cada progenitor As diferentes formas de um mesmo gene são chamadas de alelos Nesse exemplo, o T maiúsculo representa o alelo das plantas altas E o T minúsculo, o das plantas baixas Nas plantas de estirpe pura, os dois alelos carregam as mesmas informações E são chamados de homozigóticos Quando são cruzadas duas plantas puras, cada um de seus descendentes Recebe um alelo para ser alto e outro para ser baixo Essas plantas são chamadas de heterozigóticas Como todas são altas, dizemos que ser alta é o caráter dominante E ser baixa é o caráter recessivo Quando os descendentes heterozigóticos são cruzados Três quartos das plantas resultantes carregam o caráter dominante e são altas O caráter recessivo se manifesta nas outras plantas Que são homozigóticas e tem dois alelos para esse caráter Esse tipo de herança é uma das várias formas através das quais Os caracteres são passados de uma geração a outra E aí E aí E aí E aí E aí E aí